Canela para combater dores menstruais Muitas mulheres sofrem de cólicas menstruais, sendo assim, é bastante comum essas mulheres buscarem ajuda através de medicamentos anti-inflamatórios, como o hipotrofeno. As cólicas menstruais podem ser ocasionadas por questões hormonais, sendo que a alimentação também colabora para que a cólica menstrual aconteça. O desconforto menstrual é natural, porém, a cólica poderá ser reduzida ou simplesmente não ocorrer quando os hormônios como o estrogênio e a progesterona estão equilibrados. No entanto, quando a cólica ocorre, os medicamentos podem trazer resultados imediatos ao amenizar a cólica, mas em contrapartida podem provocar efeitos colaterais desagradáveis, especialmente quando o uso dos medicamentos é contínuo. Posto isto, pesquisas foram realizadas em busca de medicamentos alternativos e a canela obteve bons resultados. O estudo foi realizado com dois grupos de mulheres. Um grupo consumiu 400mg de hipotrofeno e o segundo grupo consumiu 420mg de canela. O resultado foi o melhor possível, pois o grupo de mulheres que consumiram canela tiveram suas dores menstruais reduzidas em maior quantidade. Logo, a canela é uma ótima opção para as mulheres que buscam medicamentos naturais e eficazes. A canela possui um composto chamado prociamidina, que é um ótimo anti-inflamatório, que não só alivia a dor, como também diminui a hemorragia menstrual. Além disso, poderá reduzir a náusea e o enjoo. O chá de canela possui vários benefícios, incluindo a sua proteção contra doenças cardiovasculares, pois favorece a circulação e ajuda a reduzir o açúcar no sangue. Sendo assim, não há motivos para não tomar chá de canela durante as dores menstruais. Veja a seguir como fazer um chá de canela. Dois pauzinhos de canela 500 ml de água Deixe ferver e depois espere esfriar Tome duas vezes por dia Atenção! O chá não deve ser consumido durante a gravidez, pois causa risco para a saúde do bebê. Gostaria de saber mais sobre os benefícios da canela? Curta este vídeo e inscreva-se em nosso canal!